Você sabia que Lula e Bolsonaro empataram em duas cidades durante o segundo turno? O mais incrível é que o empate foi absoluto, exatamente o mesmo número de votos. Mas antes de revelarmos quais cidades, já deixe seu like e coloque nos comentários qual cidade você mora. Se gostar do vídeo, considere inscrever-se. Vamos lá, são duas cidades. Uma fica no estado de São Paulo, outra fica no estado de Santa Catarina. Ambas são cidades bem pequenas, a cidade que fica em São Paulo tem apenas 14.119 eleitores e cerca de 20.000 habitantes. Já a cidade que fica em Santa Catarina tem 1.909 habitantes e apenas 2.046 eleitores. Chega de suspense. Os nomes da cidade são Guará em São Paulo e Irati em Santa Catarina. Em Guará, o placar foi de 5.529 votos para Bolsonaro e 5.529 votos para Lula. Em Irati, o placar foi 846 votos para Bolsonaro e 846 votos para Lula. Que loucura, não? Chega de ciês para omb vim, peas com o teu cap总 art fautB que se adeceptar num papel.